Aplausos Está sendo transmitido ao vivo No portal da LMG Presidente, nós temos o parágrafo Primeiro do artigo 132 do Regimento Interno Dispensa a leitura da ata Da reunião anterior ou considera aprovada E solicita sua subscrição Esta reunião se destina a apreciar a matéria A constar na pauta, a receber, discutir, votar Proposição da comissão e a debater A insegurança, a questão sujeitos Os alunos e professores da escola estadual Professor Magalhães Drummond Localizadas no bairro Nova Cinta, em Belo Horizonte Presidente, se informa o seguinte Informa o recebimento da seguinte correspondência Eu fiz o senhor José Afonso Bicari Beltrão da Silva, secretário de Estado da Fazenda Justificando a ausência em audiências Públicas desta comissão Para as quais foi convidado Nos dias 19 do 9 e 10 do 10 A presidência avoca para si A relatoria da visita Ocorrida em 24 do 10 De 2017, no município de Belo Horizonte Ao primeiro batalhão Ou melhor, a sexta companhia Do primeiro batalhão, da Polícia Militar Passa-se a segunda fase do ordem do dia Compreendo a discussão e a votação De proposições que dispensa a apreciação do plenário Sobre a mesa, requerimento do deputado Cabo Júlio Ah, esqueci É, retificando A presidência passa a presidência do trabalho O deputado Cabo Júlio Considerando o projeto de utilidade pública De autoria Deste presidente Projeto de lei 4233-2017 Em turno único De autoria do deputado Sargento Rodrigues Que declara de utilidade pública O Conselho Comunitário de Segurança Pública De Martinho Campos Concepe Concede no município de Martinho Campos O relator da matéria Deputado Cabo Júlio O relator da matéria Deputado Cabo Júlio Opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto Inserce a discussão Em votação o projeto de lei Pelo processo nominal Os deputados Cada um por sua vez Respondam sim, não ou em branco Conforme queiram votar A favor, contra ou em branco Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim Como vota o deputado Paulo Guedes? Voto sim Este deputado também vota sim Aprovado o projeto Retorno ao deputado Sargento Rodrigues A presidência agradece O deputado Cabo Júlio Aprovado Passa-se a terceira fase Requerimentos de segunda fase Requerimentos 8.113-8.209-8.212 8.214-8.216-8.242-8.242 243-245-279-280-282-286-289 301-305-308-316-334-335-8.369-8.371-8.373-8.408-413-415-438-439-455-480-488-8.505-8.505-8.505-8.505-8.505-8.505-413. 8.533-2.2017 em turno 1 De autoria do deputado Cabo Júlio Em votação ao requerimento O senhor deputado com a própria permanência com 50 Aprovado Requerimento 8.532 em turno 1 De autoria do deputado Douglas Mello Em votação ao requerimento O senhor deputado com a própria permanência com 50 Aprovado A presidência vai repetir a votação dos requerimentos Anteriores do deputado Cabo Júlio Em votação aos requerimentos De autoria do deputado Cabo Júlio Que Feita a leitura neste momento Em votação aos requerimentos O senhor deputado com a própria permanência com 50 Aprovado Passa a presidência ao deputado Cabo Júlio Considerando o requerimento De minha autoria Requerimento 8.521-2017 Em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues Em votação aos requerimentos Deputados que aprovam o permanência com Se acham Aprovado o requerimento Retorno a vossa excelência Passa-se a terceira fase do ordem do dia Compreendo a discussão Reperimento e discussão de votação De proposições da comissão Sobre a mesma requerimento Deputado Cabo Júlio Deputado que subscreve Requer a vossa excelência Os termos regimentais Seja convocado Subsecretário de Administração Prisional Sr. Washington Clark dos Santos Para prestar esclarecimento Sobre a regulamentação Da carga horária do sistema prisional Em votação aos requerimentos Os deputados com a própria permanência com 50 Quanto aprovado Passa-se a presidência Esse trabalho do deputado Cabo Júlio Para votar Requerimento de minha autoria Primeiro requerimento Deputado que subscreve Requer a vossa excelência Seja realizada a visita Ao comandante da Academia De Polícia Militar Coronel Robson José Queiroz E ao centro infantil Sargento Marizete Em funcionamento No mesmo local Sobre a direção Da capitão Aline Germane de Souza Alonso E a sargento PM Geta Fernandes de Souza É só o seu oportuno Que a visita Hora a sua estrada Tem como proposta Conhecer o brilhante trabalho Realizado Pela creche infantil Sargento Marizete Entidade civil Sem fins educativos Constituída Com a finalidade Exclusiva De oferecer serviços De creche Pré-escolar Os filhos de militares Da Polícia Militar E bobeiros militar E civis De Minas Gerais Primeiro requerimento Segundo requerimento Deputado que subscreve Requer a vossa excelência Seja realizada A audiência Pública da Constituição Dá-lhe para ler Só o início Do requerimento Perfeitamente Deputado que subscreve Requer a vossa excelência Seja realizada a visita Da comissão Ao comandante Da academia Da Polícia Militar Coronel Robson José Queiroz E ao centro infantil Sargento Marizete Cardoso Segundo requerimento Deputado que subscreve Requer a vossa excelência Requerimento assinado Pelo deputado Sargento Rodrigues Antônio Carlos Varantes Seja realizada A audiência pública Da Comissão de Segurança Pública Para debater os problemas De segurança pública Enfrentados pelo município De São Sebastião do Paraíso Em especial Com a falta de efetivos Viaturas E demais equipamentos No âmbito da Polícia Militar E Polícia Civil Do Estado de Minas Gerais A audiência pública De São Sebastião do Paraíso Mas que deverá ser realizada Na sede do Poder Legislativo Outro requerimento Deputado que subscreve Requer a vossa excelência Seja encaminhada A governadora do Estado E da Polícia Civil E pedido de providência Para que sejam Destinadas novas viaturas No município de São Sebastião do Paraíso Pedido de providência Para que sejam Destinadas novas viaturas Uma delas no modelo Caminhonete 4x4 Tem visita Na região Município de Capitólio Também que seja realizada A audiência pública Da Comissão de Segurança Pública Para debater a segurança pública Do município de Pedra Azul Tendo em vista os relatos Do vereador Cícero Magno Mendes E do ex-prefeito Municipal Sr. Sérgio Mendes Pinto Outro requerimento Seja encaminhada A governadoria Para a Polícia Militar Pedido de providência Para que sejam Despolemizadas viaturas De grande porte Ao município de Oliveira Pedido de providência Para determinar O aumento efetivo No município de Iapu E a disponibilização De uma viatura De grande porte Pedido de providência Para determinar O aumento efetivo No município de Jaguaraçu Bem como a disponibilização De novos coletes A prova de bala E viatura de grande porte Pedido de providência Para determinar O aumento efetivo Policial No município de Marliéria Bem como a disponibilização De novos rádios comunicadores E coletes A prova de bala Pedido de providência Para determinar A disponibilização De novos coletes A prova de bala e de uma viatura de grande porte modelo 4x4, compartimento de segurança do município de Antônio Dias pedido de providência para que os policiais militares lotados pelo sediado no município de Bela Vista de Minas sejam capacitados para o uso de armamento longo uma vez que a unidade dispõe de duas armas longas que não são operadas pedido de providência para determinar disponibilização de munições com isso a prova de bala é uma viatura de grande porte para o município de Dionísio pedido de providência para determinar o aumento efetivo no município de São José do Guarabal bem como a disponibilização de novos coletes a prova de bala e viatura de grande porte pedido de providência para determinar o aumento efetivo policial no município de Sem Peixe bem como a disponibilização de rádio e comunicadores novos coletes a prova de bala e a viatura de grande porte pedido de providência para o aumento efetivo no município de São Sebastião do Paraíso com a destinação de novas viaturas essencial promoção de segurança público local pedido de providência para que sejam convocados todos os candidatos excedendo o curso de formação de soldados MBH e interior realizado neste ano de 2017 tendo em vista especialmente a carência efetiva constatada por esse parlamentar em todos os municípios mineiros visitados até o momento esses são os requerimentos senhor presidente ok eu vou colocar em votação um a um votando todos mas eu quero fazer rapidamente uma consideração sobre a creche lá da academia eu acho que tanto eu como vossa excelência tem recebido ligações da direção de lá é importante Paulo Guedes essa sua percepção essa é uma creche que atende policiais militares que trabalham naquele complexo em razão da crise essa creche ficou devendo o INSS de algum dos seus funcionários e há cerca de três meses atrás eles participaram do refis ou seja refinanciar a sua dívida para continuar funcionando o que que acontece lá é um local público é um local da academia a creche por si só é uma instituição sem fins lucrativos mas é uma instituição privada dentro de um ambiente público como por exemplo todas as entidades de classe são entidades privadas dentro do ambiente público a CEPLAG tem exigido além daquilo que está na lei Rodrigues presta atenção nisso aqui a CEPLAG tem exigido para manter a creche funcionando naquele lugar é algo além da norma a CEPLAG quer inovar pedindo que a creche apresente a CND para a CEPLAG para continuar funcionando naquele lugar sendo que a legislação não fala isso a legislação fala de um rol de documentos e a creche tem apresentado isso mas parece que há vontade de algumas pessoas de fechar essa creche e aí ficam pedindo documentos que a lei não determina que tem que ter então acho que é importante a gente ir lá até porque eu sempre a gente diz isso aqui todo dia ó se a CEPLAG ou comandante seja lá qual for de quem quer que seja quer inovar na lei venha ser deputado para fazer a lei portaria não pode inovar a lei não pode exigir mais do que a lei o comunicado seja lá de quem em âmbito da PM da CEPLAG o que for não pode exigir mais do que a lei então isso que está acontecendo eu disse outro dia no plenário e é importante a gente prestar atenção nisso que algumas pessoas no nosso governo no nosso governo parece que ficam fabricando crise o tempo todo não vem que a situação está ruim a tropa está desolada numa situação como essa de agentes ser baleado isso mexe com ânimos da tropa e algumas pessoas parece que ficam colocando ali debaixo do governo bomba o tempo todo porque ficam criando problemas João Leite mais do que já existe já não chegam os problemas que nós temos ficam criando bomba atômica o tempo todo e esse da creche gente são os nossos filhos que estão lá uma creche dessa tinha que ser subsidiada pela polícia pelo governo não os policiais pagam ali mil reais para poder manter o filho ali e aí ficam algumas pessoas criando problemas ah porque a creche deve 300 mil deve refinanciou e está pagando está pagando isso não é papel de algumas pessoas eu tenho dito gente o momento é de crise o momento é de insatisfação e não é pouca não é momento de ficar criando problema inventando mais problema então fica aqui a nossa solidariedade eu também vou votar a favor e vou participar dessa visita mas fica aqui novamente um recado para algumas pessoas do nosso governo que o tempo todo ficam criando problema mais do que o já tem está certo em votação os requerimentos são a um os deputados favoráveis e os ferronistas como se acham aprovado eu gostaria só de apresentar mais um verbalmente considerando a considerando a audiência pública deputado Cabo Júlio se faz necessário a gente até como medida já para dar agilidade ao trabalho o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada como desdobramento visita da comissão de segurança pública à escola estadual professor Magalhães Dumont localizado no bairro Nova Sinta em Belo Horizonte considerando o objeto do debate da audiência pública ora aqui objeto dessa audiência apenas uma visita em votação requerimento deputado Sargento Rodrigues que é uma visita à escola os deputados favoráveis permaneçam como se acham aprovado deputado Cabo Júlio o deputado João Leite mas eu devo para a vossa excelência porque a presidência agradece a contribuição dos colegas deputados passo a palavra ao deputado João Leite considerando a terceira fase um requerimento importante inclusive o requerimento deputado João Leite vai apresentar diz respeito ao próprio reforço à segurança pública no âmbito de Minas Gerais e é de certa forma o empenho da comissão de segurança pública no que diz respeito à responsabilidade do governo federal passo a palavra ao deputado João Leite para que verbalmente apresente o requerimento vossa excelência tem a palavra obrigado senhor presidente senhores deputados deputado perdemos o acabamos de perder o coro por outro lado é interessante termos a informação nós temos um requerimento aprovado deputado Cabo Júlio de visitarmos o ministro o ministro da justiça está aprovado o requerimento só que no contato do deputado Paulo Abiaco com o ministro da justiça ele faz questão de vir à assembleia legislativa o ministro quer vir à assembleia ter contato com os membros da comissão de segurança pública da assembleia e se coloca à disposição então para um debate e colher mais informações da situação da segurança pública em Minas Gerais já passamos para o ministro a questão das nossas rodovias federais esse é um requerimento que eu creio que não deve ser assinado apenas por mim mas pelos membros da comissão de segurança pública para recepcionarmos o ministro queria vir no dia 7 de novembro mas por falta justamente desse requerimento nós pedimos a ele que seja adiada a vinda do ministro à assembleia legislativa então o requerimento é esse eu peço inclusive que a consultoria elabora esse requerimento para que todos os deputados assinem lamentavelmente não temos coro mas fica aqui então colocada colocado o interesse do ministro Torquato o ministro da justiça vir à assembleia legislativa obrigado presidente a presidência recebe o requerimento do deputado João Leite e solicita a consultoria que possa subscrever o requerimento presidência antes de adentrar na audiência pública nós gostaríamos inclusive de agradecer a presença doutor Romulo Guimarães Dias delegado regional do Barreiro representando o doutor João Tassílio Silva Neto chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais com alegria que recebemos o senhor aqui na comissão doutor Romulo e nós estamos aqui até não é por um acaso que a comissão está até um pouco demorando um pouquinho mais de praxe a adentrar no objeto da audiência mas V. Exª vai entender daqui a pouquinho V. Exª fica à vontade aí toma um café e toma água e daqui a pouco nós adentramos no objeto eu queria da mesma forma feita aqui a observação do deputado Cabo Júlio nós recebemos diversas notícias mas principalmente dos pais e mães da creche dos das crianças 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 de 4 meses a 6 anos de idade da creche Sargento Marisete que fica dentro das dependências da academia da Polícia Militar aqui no Prado pois bem a capitão Aline e o Sargento Jeter presidente e vice-presidente assumiram a direção dessa creche e havia uma dívida no valor de 300 mil reais uma dívida de NSS uma dívida de FGTS e uma dívida de PIS assumiram a responsabilidade doutor Romo não é fácil você ter um servidor e servidores públicos assumindo a responsabilidade deste tamanho assumiram não quiseram fazer nenhum questionamento porque também ela foi fundada por uma sargento que é o nome que leva essa creche e o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar deputado Cabo Júlio o coronel André Leão determinou o fechamento dessa creche porque segundo ele não havia um funcionamento regular a direção tomou conhecimento foi até a esposa do comandante-geral da Polícia Militar acionou a major que é uma major que é ela é presidente da AFAS que trabalha na área de assistência social que é um órgão ligado à Polícia Militar e foi feita intervenção ao invés de determinar o fechamento eles estararam um RIP para que fosse feito um relatório de investigação preliminar o coronel Romualdo foi designado fez o RIP e ficou estabelecido um prazo de 90 dias para que a documentação fosse regularizada pedir o título de utilidade pública estadual título de utilidade pública municipal certidão negativa com efeito positivo que é exatamente o débito o estatuto foi apresentado todos os documentos inclusive o título de utilidade pública estadual deputado João Leite é de autoria desse deputado que já está com o governador apenas para fazer aquela sanção de praxe e ficou faltando exatamente deputado Cabo Júlio a certidão negativa mas eles foram lá até os órgãos federais negociaram pagaram já três parcelas realizaram o contrato pegaram o protocolo da renegociação e apresentou junto com a documentação e para é a nossa tristeza o coronel André Leão louco para fechar como se alegando que se acontecesse alguma coisa com a criança daquela que a polícia militar seria responsabilizada como se no colégio tiradense não fosse a mesma situação situação análoga situação idêntica e que a polícia militar e que transcorre dentro do ambiente dentro dos quartéis da polícia militar o colégio tiradense mas a figura do coronel André Leão é a figura que quer fechar a creche infantil sargento Marisete olha covardia 48 crianças eu tive a oportunidade deputado João Leite vossa excelência vai visitar lá conosco criancinhas de seis meses que ficam dormindo tive a felicidade por duas vezes destinar recursos para a creche inclusive só permitiu passar pelas inspeções da vigília sanitária em decorrência de uma emenda parlamentar no valor de 30 mil que este deputado aportou lá fez as reformas se adequou a vigilância sanitária e quem está lá doutor Romo os filhos de policiais militares filhos de bombeiros militares filhos de serviços trabalham no clube dos oficiais dentro da academia ou seja um público direcionado e necessário porque muitas vezes o cidadão vem do interior deputado Cabo Júlio vem um sargento fazer um curso do interior vem um tenente vem um fazer um curso oficial e ele é pai de uma criança e por qualquer motivo sei lá a mãe não pôde olhar ou houve um divórcio é muito comum uma separação conjugal e ele precisa colocar a criança o coronel André Leão o pomposo cargo de subcomandante geral da polícia militar que ele criou quer fechar a qualquer custo mesmo eles entregando todas as documentações até o protocolo imagina o que é um capitão de polícia um capitão e um primeiro sargento renegociar uma dívida de 300 mil reais e se colocar como responsável dessa dívida a longo prazo isso vai impactar inclusive na carreira dos dois assumir essa dívida para regularizar porque não aguenta ver as criancinhas sem um lugar para ficar nós acharmos que o chefe está maior da polícia militar e o comando geral deveriam estar deputado Cabo Júlio mais do que empenhados em solucionar o problema como vossa excelência disse aqui e não criar a todo momento um obstáculo então a audiência vossa excelência não sei quais são os compromissos da agenda de vossa excelência mas se vossa excelência não tiver compromisso amanhã nós já marcamos a reunião amanhã tipo 10 e meia da manhã para a gente fazer a visita porque ela requer urgência urgentíssima vamos lá escreve então nós já marcamos a audiência a visita amanhã ao comandante da academia e então nós vamos marcar para quinta-feira se amanhã não funciona nós marcamos na quinta-feira aliás então acho que nós vamos marcar para hoje mesmo então só o único jeito o único jeito nós não podemos é deixar uma creche tão importante políticas públicas né eu acabei de aprender isso e falei da tribuna deputado João Leite eu iniciei uma pós em gestão pública na fundação João Pinheiro tem trinta dias trinta dias está fazendo hoje e é das primeiras aulas que eu aprendi em políticas públicas é que a nossa digníssima professora disse o seguinte quer conhecer o governo investiga as suas políticas públicas uma lástima em todas as áreas desse governo uma lástima essa matéria aqui o doutor Romo eu venho denunciando matéria do jornal o tempo de gente aliada ao governo mortos batem récord corte de verba da segurança eu venho mostrando as planilhas aqui há muito tempo polícia civil doutor Romo não consegue fazer milagre sem efetivo sem recurso não por mais empenhado que o senhor seja por mais dedicado que o senhor seja como delegado de polícia o senhor está desesperadamente necessitando dos mil e trezentos excedentes dos investigadores o senhor pode ser um delegado sério responsável que assume o trabalho de corpo e alma dedicado que quer concluir os inquéritos quer fazer bons inquéritos o senhor precisa de boa viatura o senhor precisa de coletes equipamentos de polícia técnica científica para assessorar junto a perícia técnica medicina legal o senhor precisa de escrivães de polícia o senhor precisa de investigador o senhor precisa mas não é com os cortes que estão sendo feitos na segurança que eu conheço de cor e salteado o senhor me permite deputado sargento rodrigues é justamente no anuário da segurança pública o corte é de 64% nesse tema que o senhor está falando de inteligência mas eu estou preocupado essa passagem do coronel leão ele já fechou as companhias da polícia militar agora quer fechar a creche dos filhos militares espero que ele tire a mão dos tiradentes daqui a pouco esse governo quer fechar o ordem progresso também onde eu estudei como filho de policial civil eu tinha o direito de estudar no ordem progresso só falta eles também fecharem o ordem progresso onde a gente como filho de policial tinha toda a segurança para estudar não era não tinha não éramos visados porque todos éramos filhos de policiais então eu lamentava essa passagem desse comando da polícia militar que é o comando que está tirando tudo está perdendo tudo o que vai ficar desse comando é a fala da mãe do cabo Vanelli de Ilicínia meu filho disse pra mim que usava um colete vencido há três anos cabo como o senhor hein cabo Júlio cabo Vanelli a mãe dele disse que o colete que ele usava quando ele foi morto pelos criminosos estava vencido há três anos por isso que aqui está o número do anuário aqui ó homicídios duplicam em sete anos em Minas Gerais está aqui ó serviço gasto com informações serviço de inteligência caíram 64% do governo do PT nós estamos mandando os nossos policiais para as ruas nessa situação coletes vencidos e agora o bebê do policial militar e do bombeiro seu leão quer acabar quer engolir as criancinhas seu leão quer acabar com a escola acabou com as companhias vai acabar com a creche dos dos filhos dos policiais e dos bombeiros vai querer acabar com o colégio de iradentes também obrigado deputado João Leite agradecemos essa situação e a presidência informa que considerando os feriados que aí se encontra nós vamos ver se encontramos a melhor data já para visita ao coronel Robson Queiroz e também visitar sete deputado João Leite vossa excelência vai ficar extremamente emocionado quando vê as crianças deitadas nos seus colchãozinhos lá dentro da creche é bom que a TV Assembleia vai nos acompanhar a equipe de jornalismo da TV Assembleia vai poder mostrar o trabalho bem feito e um trabalho de entrega sem imaginar que nós temos uma capitão que inclusive foi retirada de lá viu deputado Cabo Júlio tirada de lá pela dedicação dela e foi mandada lá para a cidade administrativa e deixaram o primeiro sargento lá dois servidores públicos dedicados dois servidores públicos eu diria de uma alma né bondosa e o comando o chefe maior da polícia militar ao invés de estar preocupado em ajudar está preocupado em atrapalhar a escola o governo deveria repensar as suas políticas públicas uma política de retirar acabar com a creche onde servidores onde policiais militares e bombeiros deixam seus filhos para que eles tenham tranquilidade não é uma política acertada na verdade é um ato de covardia é um ato de crueldade praticado pelo governo do estado através do chefe do estado maior da polícia militar na qualidade a presidência na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública antes de iniciar as considerações iniciais eu registro a presença do vereador de Itaúna Hudson Bernardes que se faz presente no momento adequado o senhor terá a palavra na fase exata conforme determina o regimento a presidência inicia sua fala dizendo de mais uma decepção com esse governo deputado João Leite queria registrar aqui novamente a presidência do doutor Romo a presidência informa que foram convidados para essa audiência pública a secretária de educação a senhora Macaé Evaristo dos Santos que a princípio mandaria o senhor Vladimir Coelho assessor de políticas educacionais da secretaria mas que até o presente momento também não chegou não chegou nem a secretária Macaé Maria Evaristo e também nem o senhor Vladimir Coelho também convidamos a polícia militar na pessoa do senhor comandante-geral coronel Helbert Figueiró de Lutz comandante-geral da polícia militar talvez entenda que discutir segurança pública de uma escola não seja o ideal para o comando aqui mandar um representante também convidamos a senhora doutora Daniela Yoko Yama promotora de justiça coordenador estadual de defesa e educação também aqui não compareceu o ministério público não compareceu para também a audiência pública aqui na escola também convidamos a senhora Ana Maria Ramos Goulart diretora da escola estadual professor Magalhães Drummond a diretora da escola que nós convidamos foi a mesma diretora que acionou foi a mesma diretora que esteve no nosso gabinete acompanhada de um líder comunitário acompanhada da vice-diretora da vice-diretora nos trazendo o relato doutor de cerca de 60 boletins de ocorrência de 2015 se eu não estou equivocado aqui com a data o recorte temporal até o presente momento a escola professor Magalhães Drummond fica numa área onde eu conheço igual a palma da minha mão fica a cerca de 50 metros da rua Santa Cecília que é um local conhecido por demais por policiais civis e militares como boca de tráfico de drogas que é a escola fica localizada o requerimento ele foi é redigido com o seguinte teor o deputado que subscreve requer os termos regimentais seja realizada audiência pública da comissão de segurança para debater em segurança a que sujeita os alunos e professores da escola estadual professor Magalhães Drummond localizado no bairro Nova Cina capital durante a agenda com o ex-parlamentar a senhora Ana Maria Ramos Goulart diretor escolar relatou que apenas neste ano já foram registrados mais de 60 boletins de ocorrência em razão de furtos atos de vandalismo e depredação da escola da entidade de ensino noticiou que já foram furtados materiais pedagógicos merenda escolar fios condutores de energia elétrica além de danificações em portas janelas e telhado ressaltou ainda que em que pese tais fatos em que pese tais fatos a secretária do estado de educação informou que não há previsão de recursos destinada à escola estadual professor Magalhães Dumont o que significa que os profissionais de estudantes permanecerão expostos a tamanha criminalidade e aí ainda bem que o senhor não pertence à secretaria de educação doutor Ramos o senhor pertencer o senhor estaria proibido de vir aqui também da bing a polícia civil é uma instituição é de carreira típica de estado um órgão autônomo da administração pública por quê? porque a assessoria tentando entrar em contato e aqui agora o senhor vai compreender por que que eu delonguei um pouco para iniciar audiência pública tentando entrar em contato com a diretora e a vice-diretora mas recebeu ordem expressa da senhora Macaé Maria Evaristo para não comparecer aqui e já mandou um superintendente lá na escola saber o que está acontecendo olha para saber o que está acontecendo gente é uma lástima não adianta falar assim ah o deputado sargento Rodrigues é deputado da oposição são os fatos os fatos a polícia militar não manda representante aqui para debater um assunto tão sério a escola está a menos de 100 metros de uma boca de tráfico de um ponto de tráfico de drogas a escola está sendo arrombada não fica uma televisão doutor Romo não fica um projetor de multimídia na escola não tem vigia não tem vigilante a escola não tem câmeras estão furtando panelas utensílios domésticos tv tudo o que põe dentro da escola e adolescentes bandidos bandidos da idade da adolescência ameaçam livremente as pessoas lá onde está a polícia militar onde está a secretaria de educação deputado João Leite que disse muito bem ouvir para governar ouvir quem quem vereador quem que esse governo está ouvindo olha aqui até o jornal que são aliados deles aqui eu vou pedir a assessoria que busque aqui a né a nossa planilha de investimentos né da falta de investimento que o que o jornal constatou deputado João Leite eu estou denunciando desde o final do primeiro semestre de 2015 quando eu tive a percepção clara doutor Romulo nos cortes arruma mais de uma cópia aqui doutora Laura vou me passar para o vereador para o doutor Romulo nós estamos acompanhando a execução o senhor os policiais civis e militares estão de parabéns pelo belíssimo trabalho que estão fazendo em face da escassez de recursos logísticos e efetivo humano então nós estamos fazendo um debate nessa comissão e aí o senhor vai ver os dados o senhor acompanha aí a polícia militar em dois anos quando se compara o ano de 2014 doutor Romulo foram cortados 223 milhões eu não preciso nem olhar para essa planilha não porque eu já sei os números de quase salteado 223 milhões cortados de custeio da polícia militar e qual a importância desse custeio é o cabo da embreagem da viatura é a troca de um pneu que está careca é o conserto de um giroflex de uma sirene é o conserto de um cinto de segurança é a água é a luz é a energia elétrica é o papel A4 cartulho da impressora o papel para imprimir um réde para o cidadão que chega numa companhia da polícia militar que está faltando cartulho de impressora o governo cortou comparando o exercício de 2014 223 milhões ele cortou 105 milhões no primeiro ano de 2015 e a 117 depois 105 milhões então deputado Cabo Júlio a diretora assessoria estava tentando entrar em contato com ela que ela sumiu recebeu ordem da secretaria para não comparecer aqui a audiência pública uma escola com neste ano que teve 60 boletins de ocorrência que aluno vai ter paz e aí a rubrica de investimento da polícia civil quando se ocupa o ano de 2014 investimento que é o investimento vereador investimento é a compra de novas viaturas compras de armamento compra de novos equipamentos de polícia técnico científico construção de novas delegacias reformas isso é que é investimento 33 milhões no ano de 2014 no último ano do governo interior caiu para 5 milhões em 2015 e caiu para 1 milhão e 800 mil a polícia civil e a polícia militar estão entrando em colapso com a questão de efetivo então doutor Romulo nós conhecemos as dificuldades que os senhores passam lá por mais empenhado que o senhor seja por mais que o senhor trabalhe 8 10, 12 horas por dia nós sabemos da limitação e a limitação não está na caneta do senhor não está no empenho do senhor não está na boa vontade no trabalho sério que é feito pelos policiais civis e militares está exatamente no abandono da segurança pública por aquele que tem o dever de efetivar as chamadas políticas públicas então essa é a realidade agora eu pergunto se a diretora vem até um deputado faz um apelo depois é tão lida de vir na audiência pública agora olha só vereador ela foi impedida de vir na audiência pública não veio com medo eu falei diretora eu posso chamar a audiência pública porque pelo menos no interior está proibido porque Pimentel proibiu deputado João Leite o governador proibiu a assembleia a assembleia está subjugada o governador proibiu a assembleia de fazer a audiência pública no interior mas enquanto isso faz os fóruns regionais e a farra da gastança doutor quem dera se o senhor tivesse um pouquinho desse dinheiro lá a caravana sem lei como o deputado João Leite falou aqui quem dera o senhor soubesse quantos secretários de estados secretários de juntos diretores superintendentes veículos oficiais diária hotel gasolina avião aviões helicópteros vão para essas chamadas fóruns regionais é muito dinheiro mas falta lá o dinheiro para contratar um vigia para a escola para colocar as câmeras para ajudar a escola estadual para dar segurança aos alunos da periferia falta dinheiro para o material didático falta repasse do dinheiro para a merenda escolar das escolas de tempo integral falta dinheiro para o repasse da obrigação constitucional para os municípios do transporte escolar e agora a mordaça completa a mordaça completa olha nós proibimos a assembleia de fazer audiência pública no interior está proibido viu vereador se o senhor vier aqui pedir para fazer audiência pública lá em Itaúna está proibido nós podemos aprovar audiência aqui nós aprovamos aqui uma para Pedra Azul outra São Sebastião do Paraíso mas os vereadores os prefeitos eles terão que sair de lá de Pedra Azul 750 quilômetros para vir aqui fazer audiência pública que o Pimentel proibiu o governador Fernando Pimentel proibiu proibiu a assembleia de fazer audiência pública é uma vergonha eu dizer isso aqui é uma vergonha eu ter que dizer isso aqui só os fóruns regionais que a farra continua então queria fazer fazer essas considerações e nos preocupa muito doutor Romo e nós precisamos da polícia civil já que a polícia militar aqui não deu o ar da sua graça nós precisamos da polícia civil porque com base nesses 60 boletins de ocorrência que a diretora nos levou nós queríamos um trabalho um trabalho profíco um trabalho naquela área o senhor ajudar a comunidade escolar porque quem sofre com isso sofre a diretora a vice-diretora o corpo docente os alunos não só são eles sofre a família sofre todo mundo e adoece o conjunto da sociedade porque se nós temos uma escola estadual que tem 60 boletins de ocorrência e rouba mão armada furto furto qualificado que é a modalidade de arrombamento tráfico de drogas uso de drogas na porta da escola a escola sofre depredação o tempo todo qualquer um aí dos senhores e das senhoras que adentrar aí no endereço da escola vai ver que o modelo está todo pichado eu abri no meu computador no gabinete aqui são os boletins de ocorrência os boletins de ocorrência que nós temos aqui tem tipo tem delito aqui de todas as formas será que nós não vamos ajudar essa diretora será que nós vamos ver o crime fazer isso com uma escola estadual desafiar o estado sem resposta ou nós vamos continuar com o mesmo nível de responsabilidade do governador do estado da senhora Macaré Evaristo que correu do debate engraçado o pessoal do PT gosta tanto de debate gosta tanto de debate debater 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 esses são os os papos do debate cadê o debate cadê a secretaria de educação cadê a diretora que foi a mordaçada de vir aqui nem o líder comunitário compareceu na audiência pública nem o líder comunitário tamanha foi a pressão presidência passar a palavra ao senhor Romulo Guimarães Dias delegado regional pois não deputado Cabo Gil o assalento tem a palavra é só para saudar o doutor Romulo nosso delegado regional do Barreiro nosso amigo um delegado super ig hiper mega power competente e eu falo isso com muito carinho porque com excelência você sabe que eu sou da região do Barreiro e a delegacia regional é quase de frente porta a porta com a casa da minha mãe então é só para saudar meu amigo doutor Romulo falar do seu trabalho no Barreiro lá voltou agora regional para o lugar que nunca devia ter saído só para agradecer ao meu amigo doutor Romulo e desejar boas-vindas parabéns pelo seu trabalho doutor Romulo eu estou aqui com um dos boletins aqui só por curiosidade Ana Maria Ramos Goulart nome completo da solicitante arrombamento deparou concorrência arrombamento instituição de ensino público estadual está aqui primeiro primeiro boletim de ocorrência aqui em 2017 aqui está mostrando claramente o arrombamento e a diretora figurando como responsável como solicitante da escola uma vergonha uma vergonha você ter um governo tão irresponsável com as suas políticas públicas políticas públicas a execução do serviço público é atividade fim do estado sem esse serviço público o estado deixa de ter a sua essência deputado João Leite nós vamos construir um estado gigantesco para que? se não chegar na ponta da linha o trabalho da polícia civil da polícia militar da secretária de educação de esporte de transporte se a gente não conseguir fazer isso porque nós somos pagos para isso doutor nós deputados somos pagos para isso o senhor é pago para isso o vereador é pago para isso os servidores que estão aqui todos assessorando a comissão de segurança pública a tv assembleia todos nós somos pagos para fazer com que o serviço público chegue na ponta da linha obviamente cada um com as suas atribuições constitucionais o legislativo o executivo o judiciário o ministério público tribunal de contas deputado João Leite vossa excelência deu uma sugestão as próximas audiências públicas nós vamos convidar a defensoria pública já que a defensoria pública com o advento da emenda constitucional 84 de 2014 já possui competência para a ação civil pública porque o ministério público aqui estão no nível de patamar muito elevado muito elevado estão no nível de patamar muito elevado eles não perdem tempo de vir aqui numa audiência pública com a assembleia não a não ser quando é para a assembleia a comissão de direitos humanos para atacar a polícia aí a doutora Nívia Mônica comparece quando os policiais são vítimas e nós promovemos uma audiência pública aqui aí o MP não dá as caras não mas se a polícia civil ou a polícia militar for acusada na comissão de direitos humanos de qualquer abuso de autoridade aí o MP vem para ferroar a polícia o MP vem aí eu vejo a doutora Nívia Mônica que é coordenadora da promotoria de direitos humanos é incrível e eu já disse isso para ela várias vezes pessoalmente fui pessoalmente provocar a dignidade para a promotora audiência pública tão importante como essa não vem o senhor tem a palavra o senhor desculpa aqui a nossa delonga mas em face da ausência dos outros atores nós acabamos tendo um tempo maior para poder ouvir o senhor o trabalho que o senhor está desenvolvendo e obviamente a comissão de segurança pública está provocando a polícia civil sem prejuízo os requerimentos que nós vamos aqui aportar já aprovamos a visita então já que a doutora a secretária Macaé não quis aqui vir pessoalmente nem mandar representante a comissão vai lá deputado João Leite nós estamos acostumados o comandante da companhia não veio aqui nós fomos lá ele não estava lá agora nós convocamos mesmo convocar o major uma companhia onde os ratos andam pela cozinha fora fezes de rato cinco policiais militares trabalhando de servente pedreiro três sargentos dois cabos em desvio de função desvio de função o major faz uma escala ao repio da lei a bel prazer a escala quem faz é ele ele que está fazendo a lei agora o deputado Cabo Júlio lembrou isso aqui no início é ele que faz a lei ele que estabelece a carga horária de trabalho não é pela lei complementar 127 é por ordem dele é o bel prazer do major desvio de função a companhia não tem projeto de incêndio fiação toda exposta lá não tem pra onde fugir se houver um incêndio porque o fundo não tem saída uma companhia ontem eu recebi mais uma policial militar lá no gabinete sofrendo assédio moral respondendo mais de dez comunicações do mesmo major do mesmo major Sintra então a coisa assim está ficando ao repio só que já foi convocado então na semana que vem deputado Cabo Júlio já está marcada a audiência para o major comandante da ciência da companhia e para o comandante do primeiro batalhão a qual também os policiais militares estavam subordinados e foram pra lá pra companhia quer fazer o trem meia sola meia sola ao arrepio da lei deputado João Leite nós não vamos perder o nosso a nossa atribuição de exercer controle dos atos do poder executivo de maneira alguma o senhor tem a palavra doutor muito muito obrigado bom dia deputado Cabo Júlio parceiro nosso lá no Barreiro sempre está com a gente lá e ouvidos abertos para as nossas demandas bom dia também deputado sargento Rodrigues e também o nosso parceiro deputado João Leite com quem a gente já teve aqui em outras oportunidades demandando outros projetos a época do plantão regionalizado do plantão virtual em relação a demanda de hoje posso informar para os senhores que eu demandei o primeiro distrito que é situado ali no bairro Cabana doutor Gustavo Xavier que é o responsável pela delegacia e responsável pela área onde a escola objeto desse requerimento é situada e fizemos um levantamento realmente dos boletins de ocorrência e eu também trouxe os boletins referentes a esse ano é o doutor Gustavo me repassou que a direção da escola não procurou a delegacia também anteriormente a esse requerimento ela veio diretamente ao senhor ela não o que não impede aqui o trabalho investigativo mas é meramente uma descrição dos fatos a escola não demandou a delegacia que fica na área existe um inquérito policial em andamento para apurar os fatos tendo em vista ali que não foram somente um boletim não foi somente um boletim de ocorrência confeccionado especificamente neste ano tem vários e os trabalhos investigativos estão sendo executados a área assim como o senhor deputado sargento Rodrigues disse é uma área melindrosa é uma área em que os índices de crimes violentos e crimes mais graves inclusive eles são em um índice maior tanto que lá nós temos o grupo de intervenção estratégica de roubo e de homicídios naquela região e a delegacia a primeira delegacia barreiro ela é atualmente a que mais consegue mandados de prisão e cumprimento de mandados de prisão em relação a esses alvos dos dois grupos de intervenção estratégica que nós temos naquela região então recentemente mesmo teve uma operação em que foi preso líderes do tráfico local e eles somente puderam ser presos porque o mandado de prisão foi solicitado e conseguido graças a ação do delegado da primeira delegacia portanto é uma delegacia que está dentro das suas limitações trabalhando e trabalhando muito para conseguir fazer essa prestar o trabalho de polícia judiciária naquela região e conforme eu disse ele já tem essa investigação em andamento e eu creio que em pouco tempo a gente consiga dar uma resposta de polícia judiciária para a demanda para alguma dessas demandas que estão sendo solicitadas em relação ao objeto dessa audiência precisaremos também de um apoio da prevenção a gente pode ver que a maioria dos crimes relacionados a esses boletins de ocorrência e aí até um alívio podemos dizer assim não coloque em risco a vida das crianças que frequentam a escola porque trata-se de arrombamentos e furtos que são praticados durante o horário noturno deixando claro não estou que em hipótese alguma defender na prática desse delito estou dizendo que não expõe em risco para a nossa felicidade não expõe em risco as crianças ali porque elas não estudam durante a madrugada havendo então somente havendo então a prática de crime patrimonial os maiores objetos furtados ali foram fiação elétrica no presente ano e houve o arrombamento de armários dos professores levando ali objetos da escola o que é o objeto da investigação deputado Sargento me permite uma palavra ao deputado João Leite doutor muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pela pela investigação que a sua regional tem feito e está à frente de elucidação que nós sabemos não é fácil ainda mais nesse cenário descrito pelo deputado Sargento Rodrigues cair o investimento de 34 para 1 milhão e 800 para manutenção da polícia civil eu imagino como o senhor deve sofrer o senhor não precisa falar mas eu imagino como o senhor deve sofrer para ter com os seus investigadores nas ruas a questão de viaturas e tudo isso e o senhor está num local muito grande não é? é muita responsabilidade nós sabemos a questão dos efetivos da polícia civil como estão comprometidos eu sei eu sei como que é importante o investigador meu pai era investigador e o investigador é fundamental para o trabalho do delegado e o senhor disse que as informações que o senhor tem do delegado mais da área é de que já está em andamento e o senhor já tem inclusive os alvos porque a gente queria fazer um apelo delegado porque é um número considerável nós estamos com 60 ocorrências na mesma escola isso traz uma insegurança muito grande para a população para os pais para os professores para a diretora e a insegurança é maior ainda imagine a diretora tinha oportunidade de encontrar com o delegado aqui hoje e o governo impede que a diretora tenha um encontro com o delegado regional isso é lamentável na democracia a censura imposta pelo governo do PT é algo lamentável eu imagino como que é difícil encontrar com o senhor dado os seus afazeres o senhor tem que usar a linguagem do futebol bater escanteio e capsear e a delegada a diretora tinha oportunidade de falar com o senhor e o senhor dá essa informação para ela que está em andamento que a polícia não os abandonou não esqueceu está investigando apesar do seu baixo efetivo o senhor está investigando está priorizando já que é uma escola onde muitas crianças estudam isso traz uma insegurança muito grande então eu folgo em saber a comissão faz um apelo ao senhor para que envie mesmo os esforços mas entendendo também as limitações que a nossa polícia civil está vivendo nesse momento mas contamos muito para a elucidação a prisão dos alvos esse é outro drama porque o senhor vai determinar a prisão e a gente não sabe se eles permanecerão presos tem que refazer a todo momento esse trabalho mas eu creio que a escola é um objetivo importante para a nossa polícia civil atender então eu queria parabenizá-lo pelo número de elucidações que o senhor está fazendo o trabalho que o senhor está fazendo e fazer esse apelo para que rapidamente o senhor tenha conclusão junto com o delegado lá da área para que a gente dê paz para essa escola agradecemos deputado João Leite doutor Romulo o senhor quer fazer alguma consideração com a fala do deputado João Leite não, não tranquilo depois eu queria a assessoria buscasse o nome da escola que se faça presente já foi buscar doutor Romulo as palavras deputado João Leite as dificuldades que o senhor tem do ponto de vista logístico e de recurso humano nós a conhecemos mas nós precisamos desse empenho da polícia civil eu disse que em que pese não ter as pessoas responsáveis aqui especialmente a polícia militar e a secretária de educação não ter comparecido nem tampouco o combativo ministério público não ter comparecido aqui da área da promotoria de educação em que pese eles não ter comparecido os atos praticados pela comissão eles não sofrem determinado eles não vão sofrer prejuízo porque nós vamos aportar do ponto de vista oficialmente os requerimentos e vamos acionar queríamos agradecer também registrar aqui a presença dos alunos da escola que é municipal estadual que que é municipal é em escola municipal aqui é em escola municipal profissional professor Luiz Carlos Gomes Beato está a presença dos alunos e das alunas dessa escola que se faz presente foi até oportuno a presença deles aqui deputado João Leite né é bom que eles comecem a exercer cidadania nós estamos fazendo um debate sobre segurança pública exatamente sobre uma escola estadual os problemas de furtos arrombamentos roubo a mão armada que está acontecendo na escola estadual professor Magalhães Drummond do bairro Nova Sintra cujas vítimas diretas são os alunos né que estão mais próximos os professores as cantineiras ou seja todo o pessoal que trabalha nessa área e para que os nossos alunos entendam a polícia militar na pessoa do seu coronel PM Helbert Figueiró o comandante-geral não mandou o representante para o debate e a senhora Macaé Varis que é a secretária estadual de educação também não mandou e impediu que a professora a diretora da escola viesse fazer a denúncia que formalmente participasse da audiência pública é bom que os alunos saibam disso está aqui registrado agradecemos a presença né e a presença inclusive do das professoras que estão aí né acompanhando e orientando os alunos dessa querida escola municipal doutor Romo como o senhor vê a responsabilidade que a polícia civil tem aqui hoje na audiência pública né é é uma responsabilidade enorme em poder dar uma resposta o senhor disse que a diretora não procurou pessoalmente não procurou a polícia civil pessoalmente mas à medida que ela aciona o órgão polícia militar ela sabe que o o desaguar dos boletins de ocorrência é com a polícia judiciária então na prática formalmente ela acionou o poder público ela acionou o estado os registros da polícia militar vão exatamente para a delegacia que tem competência da circunscrição territorial lá onde a escola está instalada o que nós esperamos é que a polícia civil tenha uma atenção especial porque essa escola os crimes que estão acontecendo ela salta aos olhos não é simplesmente uma uma denúncia ali outra aqui são inúmeros boletins de ocorrência que vem acontecendo e a escola não tem segurança né porque com a representante da secretaria da educação aqui nós íamos cobrar uma vigilância pessoa um vigilante na escola nós íamos cobrar as câmaras de vídeo que é aquilo que é competência da secretaria de educação nós não vamos cobrar que a secretaria de educação venha apurar crime por ação de crime ou é da polícia militar ou da polícia civil que é a polícia judiciária nós íamos cobrar apenas isso obviamente o ministério público ia avaliar com base nas denúncias com base nos relatos onde o ministério poderia estar atuando seria ação civil pública seria alguma recomendação seria a propositura de itaque ou seja a figura do ministério público também seria muito importante mas como o senhor aqui hoje é o único representante do poder executivo acabou que o senhor ficou aí com uma uma não vou falar uma parcela maior mas ficou acabou que o senhor é que recebeu a cobrança sozinho aqui em termos de audiência pública o senhor é delegado regional sabe as atribuições que compete a polícia civil mas nós esperamos o senhor uma resposta efetiva junto à equipe do senhor que tem a competência lá na região do Nova Sintra que o senhor chame o delegado responsável a equipe de investigadores inspetores para que dê uma atenção para que visite a escola também faça uma visita à escola seria fundamental porque é preferível a polícia civil visitar a escola ir até a escola conversar com a diretora com a vice-diretora e repassar algumas orientações do ponto de vista da polícia judiciária instruir como proceder em determinados assuntos naquilo que compete à polícia judiciária e obviamente apertar o máximo possível a escola deputado João Leite está lembrando aqui a escola municipal de conselheiro Lafayette só para completar aqui estamos recebendo a visita dos alunos da escola municipal de conselheiro Lafayette sejam muito bem vindos a a esta comissão doutor alguma consideração final nas falas do senhor é eu chegando agora no barreiro vou determinar um empenho maior em relação a esse caso atendendo aqui o pedido da comissão e a gente em breve a gente dará a resposta que a comunidade lá espera deputado Cabo Júlio alguma consideração em relação ao assunto deputado João Leite agradecer ao delegado pela atenção com a comissão de segurança pública e avisar para a polícia militar não para a nossa polícia militar porque ela está presente na rua mas para o comando que não dói vir na comissão de segurança pública não nós estamos só cumprindo o nosso papel e nós não vamos abandonar esse papel de fiscalizar os atos do poder executivo doutor Romulo veio aqui deu as explicações não doeu então o comando da polícia militar está presente como é que é? pois é policial que honra a nossa polícia civil de Minas Gerais muito obrigado presidência gostaria também de agradecer a presença do doutor Romulo Romulo Guimarães Dias delegado regional do Barreiro que neste chat está representando o doutor João Tarsílio Silva Neto chefe da polícia civil então vamos nós vamos passar para uma outra fase até porque o pinga fogo nós temos um vereador aqui de Itaúna que deseja fazer uso da palavra o senhor fica à vontade eu vou pedir à consultoria que elabore um requerimento solicitando o empenho tanto da polícia civil e da polícia militar nas suas atribuições constitucionais e inclusive se necessário aliás se necessário não e também para que realize operações de repressão qualificada operações conjuntas com o trabalho prévio de monitoramento da área de inteligência com o monitoramento de alvos e com o auxílio dos respectivos mandados judiciais para que sejam feitas ali operações no entorno da escola especialmente na prisão da prática daqueles contumazes na prática de furtos e roubos trafo de drogas roubo a mão armada para que realmente a escola se sinta segura e ela tema a proteção lembrando gente que não se trata de uma escola particular não a escola particular o estado tem o mesmo dever mas estão falando de um órgão público estão falando de uma escola estadual que veio pedir socorro à comissão de segurança pública eu tenho certeza que com o empenho da polícia civil e da polícia militar as coisas vão melhorar em relação à escola nós vamos passar para a outra fase o senhor se dá vontade caso o senhor queira se retirar com certeza o senhor tem outras atribuições ok então o senhor fica à vontade presidência vai passar a palavra nesse momento a não tem aqui a fase não não sei se aqui mesmo essa fase presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos presidência vai passar a palavra ao senhor Hudson Bernardes que é vereador do município da cidade de Itaúna vereador o senhor tem a palavra o senhor fica à vontade aproveitar inclusive que a TV Assembleia está sendo transmitida ao vivo para cerca de quase 500 quase 500 localidades então o senhor tem a palavra fica à vontade bom dia deputado sargento Rodrigues bom dia deputado João Leite os demais membros da comissão de segurança pública bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia antes de adentrar ao assunto eu acho necessário me apresentar eu exerço o segundo mandato de vereador na cidade de Itaúna cidade esta com 95 mil habitantes distante de 80 quilômetros desta capital menos de 30 quilômetros das duas principais rodovias a Fernão Dias e também a rodovia 262 eu considero a cidade de Itaúna a porta de entrada do centro-oeste mineiro hoje eu presido a comissão de justiça e redação da câmara membro da comissão de finanças de orçamento presidente da comissão de ética e a liderança do governo na nossa cidade o que me trouxe até aqui senhores deputados é para dividir com vocês né uma preocupação nossa do nosso município que é a questão da regionalização dos plantões noturnos na nossa cidade os plantões noturnos hoje na cidade de Itaúna e aos finais de semanas e feriados as ocorrências os flagrantes são lavrados na cidade de Divinópolis acarretando um enorme prejuízo a nossa cidade um transtorno irreparável além de custo ao erário estadual digo porque as viaturas elas tem que se deslocar até a cidade de Divinópolis para lavrar esfragantes com isso a cidade ela fica desguarnecida do trabalho ostensivo que é realizado pela polícia militar de Itaúna então a gente pede a gente quer provocar a comissão de segurança pública pede a sensibilidade da referida comissão no âmbito de sua atuação que nos ajude neste problema vivido pela nossa cidade isto desde julho de 2016 outra necessidade também senhores deputados detectada por nós é a questão de delegados a cidade nossa hoje tem três delegados dois na iminência de aposentar a qualquer momento delegado doutor Jorge e delegado doutor Dirceu necessita também de investigadores em 2016 segundo consta foram nomeados mil investigadores está em curso a formação de mais 106 investigadores Itaúna não recebeu sequer um investigador quantos tem vereador em Itaúna hoje quantos investigadores cerca de 12 então há essa necessidade de da designação de mais investigadores para a nossa cidade também fazemos consideração a questão da frota de veículos da polícia militar a maior parte eu digo sucateada o senhor tem o dado do efetivo da polícia militar em Itaúna? cerca de 95 militares na região são 110 porque Itatiai Sul pertence a Itaúna então nós temos essa necessidade também de mais viaturas para ajudar no trabalho estruturar o trabalho da polícia militar com as viaturas que eles têm para deslocar até Divinópolis eu digo até perigoso para o policial militar também o nosso temor é o preso ser recapturado ser interceptado alguma viatura nesse percurso e por último senhores deputados eu quero pedir à comissão também que analise que existe o rumor da cidade de Itaúna ela ser reduzida à companhia hoje ela é a quinta companhia independente então existem esses rumores queria que vocês os senhores vossas excelências analisassem observassem para nós se tem essa procedência dessa informação desse rumor na questão de rebaixar para a companhia com isso também no meu entendimento perde perderia a comunidade itaunense então eu trouxe o ofício a ser protocolizado nessa comissão ao senhor presidente deputado sargento Rodrigues para que possa nos dar retorno ao município de Itaúna e mais uma vez reiterar nosso agradecimento pelo espaço democrático cedido de maneira célere pela sua assessora senhor deputado a senhora doutora Laura Prats que rapidamente nos atendeu e abriu esse espaço para nós e peço finalmente que nossa fala seja transcrita em ata no dia de hoje dessa reunião da comissão de segurança pública meu muito obrigado vereador Hudson Bernardes vossa senhoria tem a tranquilidade de primeiro é um dever da comissão a comissão tem o dever de ouvir qualquer cidadão do povo ainda mais um vereador que está legitimado pelo voto então a comissão né deputado João Leite ela tem esse papel importantíssimo mas vossa senhoria está percebendo o que que o governo tem feito o que que o governo está fazendo o governo não permite aqui que a polícia militar a comissão de segurança pública da assembleia que tem poder de convocar autoridades estaduais a tentativa acabei de ler aqui a mensagem da doutora Laura e o doutor Medina que fez recebeu o primeiro contato com o líder comunitário diz o seguinte realmente a diretora foi intimada a comparecer na secretaria de educação no mesmo horário da audiência ou seja deputado João Leite o governo do PT pregou o tempo todo ouvi para governar ouvi para governar a quem que estão ouvindo vereador a quem os problemas que o senhor trouxe aqui antes mesmo de o senhor sentar nessa cadeira e proferir os problemas eu já tinha dito aqui para o delegado o senhor observou eu falei quem dera doutor Romo se o senhor estivesse lá efetivo porque nós estamos deputado João Leite calejados com as demandas que chegam aqui então hoje falta efetivo da polícia civil no município de Itaúna que o senhor aqui realçou e eu dizia ao deputado João Leite o senhor está de parabéns o senhor saiu da cidade do senhor veio aqui tentar falar no pinga-fogo sem ter até a certeza porque se a comissão não abre o senhor não teria conseguido falar para nós eu faço de tudo o deputado João Leite presidiu a comissão por três vezes também nós fazendo de tudo para as pessoas chegarem aqui e conseguir ter voz em que pese a Assembleia tem um slogan que é voz poder e voz cidadão o Pimentel está mandando demais aqui na Assembleia está mandando demais o Pimentel proibiu de fazer audiências públicas no interior é o Pimentel que proibiu foi mais ninguém não ele proíbe lá mas os foros regionais a gastança continua o senhor ouviu falando aqui o senhor trouxe problema de efetivo da Polícia Civil que eu relatei aqui para o delegado efetivo da Polícia Militar são dois pontos nevrais que estão entrando em colapso nas duas forças policiais o senhor trouxe aqui problemas com a questão de logística é o que nós estamos constatando vereador essa planilha que o senhor recebeu aí nós estamos monitorando esses dados a nossa competentíssima assessora doutora Luísa Barreto ela vem monitorando esses dados esses dados aqui é do SIAF o SIAF que é o sistema de informação administrativa do governo do estado é do governo do estado não é a Assembleia que alimenta ele não nós estamos fazendo essa denúncia vereador olha aqui fonte SIAF 2 do 1 de 2017 olha quanto que o jornal foi publicar agora nós estamos fazendo essa denúncia já tem muito tempo olha aqui homicídios duplicam em Minas Gerais em sete anos eu tenho acompanhado vereador desde 2003 a evolução do gráfico da estatística é frio a gente fala em estatística eu não gosto muito porque números são muito frios mas quando se trata de homicídios é muito grave o homicídio vereador é a maior ruptura social que nós podemos ter em termos de violência porque sem vida você não tem o que proteger mais deputado João Leite nós tivemos aqui a perda do gerente do PROCON Assembleia lá em na Serra do Cipó o senhor Alexandre Werneck isso aqui esquece mas eu não esqueço não não vou esquecer nunca do gerente do PROCON 46 anos de idade sério honrado trabalhador deputado João Leite pessoa de bem com a vida estava com a sua namorada Lígia Vigiano passaram o final de semana lá foi morto covardemente em latrocínio aqui no anuário de segurança pública quebrou a tese que eles vinham falando aqui em Minas Gerais que o crime estava decrescendo sabe por que vereador eu vou aproveitar aqui deputado João Leite e vou mostrar para o vereador o que ele não viu ainda o vídeo com o áudio do promotor de justiça eu não sei se a nossa assessoria de comunicação tem esse vídeo do promotor ali o promotor Henrique Macedo seria muito bom se não tivesse dar tempo de providenciar o vereador veio aqui acho que o primeiro objetivo dele já está alcançado que era vir conseguir falar na comissão bom que hoje eles não cessearam pelo menos na TV Assembleia porque aqui também o PT manipula a TV Assembleia de que forma eles mandam lá na TV Assembleia se deixar o líder de governo aqui manda e faz de tudo né deputado João Leite o tal de Durval Anjo aqui manda tudo abre comissão sem coro desrespeita regimento faz de tudo mas o que eles fazem para manipular as audiências ao vivo porque o governo vai sofrer cobranças ao vivo pela TV Assembleia como o senhor fez aqui e eu falei para o senhor o senhor está ao vivo eles marcam uma audiência pública de uma outra comissão com os assuntos água de batata que é os assuntos da água morna e fica lá cozinhando o galo por horas e horas e horas fica lá matando o tempo procrastinando com aquela audiência para tirar como fizeram semana passada ou semana retrasada se eu não estou equivocado com a audiência pública da Copasa onde estiveram aqui quase 200 prefeitos 200 prefeitos e vereadores falando da atuação da Copasa que é a empresa de economia mista comandada pelo governo do estado então o que que acontece vereador eles tiram o vivo daqui hoje até que não tiraram o vivo mas eles não vieram a diretora da escola que fez a denúncia que esteve no meu gabinete que cobrou deputado só precisa tomar providência só não sabia que ela ia ficar com tanto medo foi intimada na secretaria e aí deputado João Leite eles não conhecem a comissão de segurança pública que é a disposição do presidente e do seu fiel suplente aqui na comissão deputado João Leite que é outra forma de cerceamento também deputado João Leite que essa casa assim essa casa está uma casa mal assombrada semana passada eu fiz um desabafo aqui da tribuna e eu volto a reafirmar os servidores da assembleia aqueles que estão mais atentos estão percebendo claramente claramente a forma que o governo fez a assembleia ficar de joelho e a forma sutil muitas vezes de desviar quando a política pública vai mal por mais que ela seja tapada o sol com a peneira deputado João Leite a verdade ela não consegue e ontem vossa excelência sem querer acabou proferindo aqui uma frase aquela frase que vossa excelência disse aqui sobre a verdade né a verdade vence a propaganda oficial de 100 milhões frase aqui não é minha não deputado João Leite se o senhor pegar as propagandas que o governo aportou 100 milhões sem dinheiro vereador 100 milhões e os deputados da base votaram e aprovaram no final do ano passado porque o senhor sabe como é que funciona o orçamento aprova no final de um ano executa no outro eles aprovaram 100 milhões não tem dinheiro pra segurança pública mas eles estão torrando esse ano 100 milhões então o governo fala que tá trabalhando que tem diálogo equilíbrio que tá fazendo que a segurança tá assim tá nada vereador olha aí Minas Gerais quem lê essa matéria aqui com o olhar crítico do jornal Tempo e dessa vez não foi só do jornal Tempo do jornal também Estado de Minas essas duas matérias quem lê essas matérias vereador vai perceber que Minas Gerais é o terceiro estado em homicídio doloso em crimes e violência terceiro estado perdeu só pra quem vereador pra São Paulo onde tem o PCC em São Paulo o jornal Tempo do final de semana trouxe duas páginas do problema que nós estamos aqui Gabriela você que trouxe aqui o editorial trouxe duas páginas falando o que que tá acontecendo com o barril de pó no sistema prisional e aqui vereador o governador manda tanto manda tanto nessa casa deputado João Leite nós vamos ter que fazer uma reunião séria com os líderes Gustavo Correio e Gustavo Aladares e que já adianta pra vossa excelência nós estamos inscritos à tarde semana passada não tinha um deputado do PT aqui estava todo mundo na como é que é o nome da caravana sem lei da caravana sem lei punha de gente teve que guardar as carteiras porque o Lula chegou aqui e aí o negócio foi mais além porque deu formação de quadrilha que com o Rônio três ou mais pessoas tá lá no artigo 288 do quadro penal três ou mais pessoas para a prática reiterada de crime é formação de quadrilha aí veio Dilma veio Lula veio Pimentel veio Lindenberg aí juntou você não tem noção vereador da gastança que foi de carros oficiais por essa caravana com a visita você não tem noção políticas públicas não é só da segurança não vereador o governo do estado não sei se o prefeito repassou ou as câmaras estão tomando conhecimento só tá repassando 63% do ICMS do município que é obrigação constitucional vereador a saúde o governo do estado tá devendo 1,8 bilhões bilhão de reais 1,8 bilhão de reais que não repassa pra saúde na área da educação não repassa o dinheiro do transporte escolar não repassa o dinheiro de merenda escolar de escola de tempo integral na segurança já tá com os dados aí fechou o mês de outubro continua caindo os investimentos vereador investimento e custeio ou seja a destinação dos recursos o senhor vai ver que é muito mais grave que as mentiras que eles pregaram que a verdade tá vencendo a propaganda dos 100 milhões deles nós fizemos aqui uma audiência pública para discutir as questões de segurança pública e aí o promotor Henrique Macedo esteve aqui exatamente nesse lugar que o senhor tá sentado nós vamos passar o vídeo olha lá o promotor exatamente nesse lugar que o senhor tá sentado vereador pode passar o vídeo o senhor vai ver o que ele fala sobre isso de notificação de crime em Minas Gerais 100 milhões deles nós fizemos aqui uma audiência pública para discutir as questões de segurança pública e aí o promotor Henrique Macedo esteve aqui exatamente nesse lugar que o senhor tá sentado mas vamos passar o vídeo olha lá o promotor exatamente nesse lugar que o senhor tá sentado vamos passar o vídeo o senhor vai ver o que ele fala sobre isso de notificação de crime em Minas Gerais 100 milhões deles nós fizemos aqui uma audiência de segurança pública de segurança pública exatamente nesse lugar que o senhor presidência solicita assessoria técnica da assembleia assessoria técnica da assembleia que nos ajude porque nós precisamos passar aqui um vídeo ou já é obra macabra do PT também para que o vídeo não seja exibido não é possível não mas vocês estão rindo mas aqui tá difícil a assembleia tá difícil né a assembleia pra funcionar aqui a contenta tá difícil sempre tem uma mãozinha do PT por trás atrapalhar o vereador enquanto a assessoria técnica vai repassando deputado João Leite tava dizendo a vossa excelência nós precisamos tratar esse assunto o assunto é muito grave sabe que dia é hoje vereador 31 de outubro agosto setembro e outubro deputado João Leite e é isso que eu tava chamando a atenção em vossa excelência sabe quantos projetos de leis nós voltamos aqui nesses três meses o senhor tem fase 10 de quantos projetos de leis zero vereador a casa está em estado de paralisia absoluta letargia sabe por quê por causa da deformação do parlamento vereador sabe qual é a maior deformação e é a maior decepção que esse deputado tem é ficar subjugado as ordens do poder executivo então não tem projetos de interesse do executivo na pauta então não põe os deputados e aí não vota nada três meses a assembleia não vota um único projeto de lei é óbvio que essa cobrança aqui deputado João Leite é dos líderes é para os líderes mas a cobrança maior é para o presidente Adalcleio se eu tenho a caneta de presidente da assembleia eu colocava em votação os projetos de deputados que tenha minimamente acordos que são de interesse eu mesmo já fiz um apelo por três vezes ao presidente presidente vamos aportar aos projetos de interesse da segurança pública de vários deputados não é apenas de minha iniciativa não tem vários tem muitos projetos de deputados prontos para a ordem do dia em primeiro e segundo turno e não vota vereador essa é a maior decepção que a gente tem com o parlamento é ficar subjugado as ordens do poder executivo tamanha é a decepção que a gente tem do parlamento onde está a pauta da assembleia por que que não vota por que que não vota não há interesse do governo ah mas tem uns vetos sobrepondo a pauta deputado João Leite ou aí que dia que a base de governo se manifestou nós estamos aqui todos os dias registrando presença a base de governo agora é óbvio nós estamos esperando o que chegar ao final do ano para botar 200 projetos na pauta porque é assim que acontece aqui todo ano vereador deputado João Leite está aqui a seis mandatos está a 23 anos aqui eu estou a 19 ele está com um mandato na frente eu tenho cinco mandatos ele tem seis todo ano é assim só que esse ano o exagero foi demais o PT conseguiu paralisar a assembleia vereador o PT conseguiu subjugar e botar a assembleia definitivamente de joelhos nós não temos projeto de deputados na pauta para votar tem três meses e tem inúmeros projetos bons para o conjunto de toda a população de Minas Gerais de iniciativa de deputados mas essa é a grande deformação do parlamento não nós só vamos votar na hora que tiver um projeto bom do governador bom não que o governador tem muito interesse um governador desacreditado um governador que não tem respaldo o cidadão que não tem confiança ontem foi vaiado o deputado João Leite aqui ó foi vaiado foi vaiado aqui em Belo Horizonte nunca botou o pé na rua aqui na capital a primeira vez que ele foi subir num palanque cercado de toda a militância do MST da CUT do CINDIUT ontem aqui na praça da estação foi vaiado vaiado em praça pública um governador que tem quase três anos governando o estado que não entra em um restaurante não entra em nenhum shopping center aqui em Belo Horizonte sabe por que? tem medo de ser chamado de ladrão e corrupto e bandido e a assembleia é subjugada por um cidadão desse três meses três meses de assembleia funcionando sem votar um e quando eu vou lá fazer um apelo para botar requerimentos pelo menos requerimentos porque o requerimento o vereador ele entra na fase anterior a de votação uma guerra para botar requerimentos como pedido de informação as comissões trabalham aquelas comissões que se empenham trabalham elas trabalham assembleia subjugada eu indago a nossa assessoria se podemos passar o vídeo senhor presidente deputado sargento rodrigues pois não deputado joão leite eu gostaria de fazer menção hoje e lamentar o atentado contra os agentes penitenciários na saída da da nelson gria hoje nós estamos com dois agentes penitenciários internados em lá em contagem e uma criança foi atingida também dois agentes penitenciários e uma criança que seguia para a escola foram baleados próximo a unidade prisional nós estamos no momento inclusive o editorial hoje do jornal o tempo fala do barril de pólvora e a situação que se encontram nesse momento os nossos agentes penitenciários esse sistema diz o editorial do jornal o tempo hoje que já opera com déficit enquanto nos últimos três anos o número de presos saltou de 55 mil para mais de 70 mil no estado o de agentes aumentou só mil de 18 mil para 19 mil com 1.800 homens a menos e mulheres também vai reduzir-se ainda mais a relação entre agentes e presos é interessante porque alguns gostam de fazer uma comparação de Minas Gerais com outros estados especialmente com São Paulo só que São Paulo tem uma situação diferente de Minas Gerais São Paulo os agentes não tem responsabilidade com banho de sol não tem responsabilidade com acompanhar dentro de uma escola os presos para assistir em aulas não tem obrigação de acompanhar os advogados nas conversas presos e advogados as visitas de família as consultas ao médico a guarda dos muros das penitenciárias a escolta para audiência em fóruns visita médica então Minas Gerais os agentes penitenciários tem toda essa obrigação e lamentavelmente nós estamos tendo um problema em Belo Horizonte a juíza da vara de tóxicos fez essa essa denúncia de que não há escolta hoje para apresentar os presos no fórum e o que acontece então ela tem que liberar traficantes é o escândalo do governo do PT o escândalo como disse aqui muito bem o deputado sargento Rodrigues titular na comunicação a verdade vence a propaganda oficial o governo do PT gastou 100 milhões em propaganda está gastando quando você assiste na hora do jornal nacional na hora do fantástico na hora dos jogos de futebol que eles apresentam que está cheia a rua de policial eles estão acabando com as companhias está cheia de policial na rua policial está ali guardando para não ser roubada aquela viatura que está parada na rua porque segurança para a população não tem nenhuma por isso esse dado lamentável homicídios duplicam em Minas Gerais está vencida a propaganda oficial está vencida a propaganda do PT é um governo só de propaganda e o editorial do tempo chama hoje querida Valeuska chama hoje o sistema penitenciário de Minas Gerais de barril de pólvora além do mais esses agentes penitenciários tem a expertise adquirida com a experiência deles de mais de 20 anos do sistema o PT está colocando esses agentes na rua por isso de vários setores partem voz e advertência apelando para que os últimos 1.800 contratados sejam mantidos do sistema um projeto nesse sentido está parado na assembleia ouviram aqui o deputado agente Rodrigues falando vamos colocar os projetos dos deputados para votar tem projeto mais importante hoje do que esse de mantermos 1.800 agentes contratados para darmos segurança para o sistema prisional pois o governo não quer nem pensar nisso é o governo que faz propaganda e demite demite a todo momento agentes penitenciários é o governo que prometeu Valeuska contratar 12 mil policiais e contratou apenas mil e de concurso do governo passado vejam como é isso não é? o coronel já reformado Mauri Meirelles escreveu recentemente no jornal o tempo ele é um estudioso desse problema que a população carcerar está prestes a virar a cadeia virar a cadeia mas o mais preocupante vereador não é isso não é quem está preso o mais preocupante é o crime organizado que está fora das cadeias e querem acertar as contas com agentes penitenciários porque realmente é duro o sistema os nossos agentes trabalham muito para se ter uma ideia só na Nelson Hungria foi retirada uma companhia da polícia militar que está nas cidades hoje que tomava conta dos muros hoje são os agentes penitenciários que tomam conta dos muros da segurança máxima Nelson Hungria portanto é um momento muito delicado que nós estamos vivendo na segurança em Minas Gerais mas o que a gente vê eu quero até pedir ajuda aqui a resposta do governo do estado deputado sargento Rodrigues eu tive o cuidado aqui de tive o cuidado de ler aqui a resposta do governo do estado a secretaria de estado de segurança pública rebate as críticas e afirma um meio de assessoria de imprensa que Minas Gerais hoje atua com protocolos que integram todas as instituições do sistema de defesa social resultando em evoluções na política de integração ora que política de integração o nosso vereador veio aqui dizer que não tem integração ele disse com essas palavras não o vereador disse aqui o seguinte na comissão de segurança pública tem um preso numa cidade de 95 mil habitantes que é Itaúna e a polícia militar tem que levar esse preso a Divinópolis quando sai a viatura da polícia militar os criminosos fazem a festa em Itaúna porque saiu a polícia ostensiva que integração é essa ora se tivesse integração ficaria cautelado em Itaúna esse preso e no outro dia o delegado decidiria se ele iria para o presídio ou não mas hoje não há integração depois diz que o órgão defende ainda que mantém civis de inteligência com ações conjuntas com outros estados por meio do pacto integrador interestadual um colegiado de 22 unidades ora deputado sargento deu um número aqui gente diminuiu 64% em investimento em inteligência em Minas Gerais o seu governo anterior valeusca o governo do PSDB do PDT do deputado sargento do PP dos democratas investiu o PT investe 64% menos em inteligência no sistema de segurança pública e 32% menos em efetivos é a denúncia que o vereador trouxe está perfeito o vereador está acompanhando o que está acontecendo em Minas Gerais depois sabe qual que é a resposta que eles criaram mais uma secretaria explica para nós a solução para a segurança pública de Minas Gerais que a gente espera que seja maior efetivo que seja uma delegacia de plantão lá em Itaúna não não eles criaram mais uma secretaria está criada mais uma secretaria com secretário com secretário doutor Guilherme é o senhor mesmo doutor Guilherme nosso doutor Guilherme visitando a comissão de segurança pública junto com o doutor Samuel e o nosso sargentão Juarez ali doutor Guilherme foi o superintendente não é em Minas Gerais no governo passado da movimentação de presos do estado de Minas Gerais um conhecedor profundo do sistema hoje falta viatura para escolta doutor Guilherme não consegue movimentar presos o que a juíza tem que fazer solta quero saudar a presença do doutor Guilherme aqui um grande servidor público então por fim o que eles fizeram e aqui é interessante estão falando que estão fazendo centros integrados de alternativa penal com o programa CEAPA lá em Divinópolis tem lá não prende não eles fazem aí uma alternativa penal que leriado é este alternativa penal são aquelas audiências que não prendem ninguém audiência de custódia para soltar presos deputado sargento Rodrigues obrigado deputado João Leite quando a gente pega a essência do marxismo deputado João Leite tão propalado pelo PT por eles não tinha nem estado democrático de direito não tinha lei é estadionomia é eu vi uma vez um cidadão falar em brigadas populares eles não querem que tenha promotor polícia sistema prisional por eles não prenda ninguém ninguém vai preso vamos ouvir agora espero que o nosso Tim Maia tenha resolvido o problema aqui deputado João Leite Tim Maia vamos ver se a gente pode passar o vídeo aqui agora do promotor Henrique Macedo quando sobre o debate de segurança público aqui na comissão solta o vídeo especificamente quanto aos índices trazidos e o comentário dos senhores deputados sobre a defasagem desses índices em relação a segurança a sensação de segurança é patente de todos nós não é uma impressão pessoal minha mas de todos aqueles que são atendidos nas promotorias de justiça e todos aqueles policiais civis policiais militares juízes e promotores que lidam diariamente em varas criminais do estado como é crescente o número da criminalidade e como tem sido adotadas estratégias de maquiamento desta realidade para citar um caso específico há seis dias quarta-feira passada eu fui assaltado na rua Bernardo Mascarenhas aqui na cidade de Jardim ao retornar ao meu carro ao meio dia havia uma pessoa dentro do carro gritei ela saiu calmamente estendeu a mão em minha direção empunhando uma arma e disse se aproximar eu atiro a três metros eu redei para trás essa pessoa entrou no carro de fuga à frente já ligado já com o motorista e saiu cantando pneu decorei a placa gravei as fisionomias acionei a polícia militar pela foto do facebook reconheci o motorista de fuga motorista do uber e foi preso dentro da casa dele no bairro Confisco duas horas e meia depois a dois quarteirões da portaria do zoológico a polícia militar então registrou um redes de furto tentado e não roubo indaguei ou praça mas isso foi roubo ele não somente me ameaçou de morte duas vezes como disse para o motorista atirar contra mim e foi justamente essa fala dele que me fez gravar a fisionomia do motorista e depois reconhecê-lo na delegacia de polícia ah doutor o senhor sabe como é se colocar roubo aqui para as estatísticas pega mal para a gente então essa situação que acontece com o cidadão de bem acontece com todos nós somos todos vítimas da falta de eficácia dos órgãos de segurança pública e a polícia militar não é culpada somos todos vítimas de um esvaziamento de investimentos e custeio nas nossas forças de repressão a criminalidade cada vez mais crescente é um fator social imenso é um desemprego gigantesco que tem acentuado essa criminalidade e assim nós temos nos deparado bom vereador quem disse isso não foi um cidadão que desconhece qualquer cidadão poderia ter deparado com uma situação como essa depois prepara o vídeo aí do governador o senhor vai ver que o governador é um homem sério que está investindo em segurança pública pelo menos o senhor vai ver o vídeo que nós buscamos aqui com a fala do governador mas o que acontece vereador o promotor estava sentado nesse lugar aí que o senhor está e trouxe textualmente a subnotificação então a verdade deputado João Leite frase do deputado João Leite a verdade está vencendo a propaganda dos 100 milhões a subnotificação falada pelo promotor uma semana antes isso foi numa terça-feira que é dia de audiência reunião ordinária da comissão como a data de hoje uma semana antes várias mulheres líderes comunitários do bairro União estiveram aqui na comissão também fazendo um apelo sobre segurança pública e elas disseram aqui que a outra forma de subnotificação sabe qual é ah deputado a gente está deixando de chamar a viatura da polícia militar porque está demorando demais porque tem poucas viaturas ou seja poucas viaturas para atender uma enorme demanda o que acontece a pessoa desiste de registrar o boletim de ocorrência que a viatura demorou é outra forma de subnotificação quem disse aquilo ali vereador é um promotor da área criminal é alguém que domina o direito penal passar num concurso de promotor não é fácil não é dificílimo pois o promotor veio aqui e aí o que eu fiz imediatamente acionei a assessoria enquanto ele estava sentado aí ainda falei localiza a ocorrência em nome de fulano de tal passei o nome do promotor e não é que eles registraram furto mesmo eu estou com um boletim de ocorrência não foi registrado roubo a mão armada e qual é a diferença do tipo penal um está tipificado no artigo 155 outro no 157 o 155 que é o furto que é obter para si ou para outro coisa alheia móvel mediante né é é é é aliás obter para si é subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel o crime de roubo ele acrescenta subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel mediante violência ou grava ameaça como é que você tem uma arma aportada para você e não é crime de roubo então o promotor colocou isso aqui muito bem essa questão dos recursos o promotor repetiu é o que nós estamos deparando hoje então não adianta o anuário de segurança pública ele faz do país inteiro em crimes dolosos Minas Gerais é o terceiro gente como eu sou do ramo como eu manusei os dados constantemente isso é muito grave Minas Gerais está em terceiro nós perdemos para São Paulo olha a população de São Paulo o crime em São Paulo é muito violento nós perdemos para São Paulo primeiro está o estado do Rio de Janeiro depois Bahia depois Minas Gerais os crimes dolosos contra a vida e o governo pregando está diminuindo olha gente não deu conta nós vamos apenas passar esse vídeo agora deputado João Leite quatro minutos para o vereador entender o que é jogo de marketing o que é propaganda esse vídeo vereador foi gravado dia 4 de setembro de 2014 passa o vídeo ontem 4 de setembro a polícia civil de Minas Gerais parou por algumas horas parou protestando contra a falta de apoio do governo do estado pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial a polícia civil completa o abandono infelizmente falta viatura falta infraestrutura falta respaldo nosso efetivo é o mesmo de 15 anos atrás o governo de Minas não assume a responsabilidade pela segurança dos mineiros prefere julgar a culpa em terceiros no governo federal e nos municípios mas segurança pública é responsabilidade do governo do estado começa agora o programa Fernando Pimentel Governador não temos segurança nenhuma eu mesmo que no centro já foi assaltado duas vezes ficava muito uma viatura aqui cheia de polícia agora não tem nada você pode olhar aqui tem um policial agora contratá-los treiná-los e pagá-los bem porque os professores ganham pouco os policiais ganham muito pouco na cidade como na grande BH no interior sabe que está faltando polícia a falta de segurança hoje no campo é muito grande nós temos hoje uma população de 30 mil habitantes e nós temos aí na realidade dois policiais em exercício a gente sai de casa doito o medo da gente é voltar pra casa já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança no estado de um lado temos um governo estadual fechado em gabinetes e do outro temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade mas mal remunerados e desrespeitados e o maior prejudicado é o cidadão hoje o delegado de polícia do estado de Minas Gerais ele recebe a pior remuneração do país de 420 delegados que entraram em março de 2013 150 saíram esse é complicado o delegado mineiro ele está saindo para virar delegado no Maranhão Minas Gerais foi o único estado da região sudeste onde os índices de violência subiram subiram tanto que hoje a cada duas horas um mineiro ou mineira é assassinado e quanto mais a gente conhece o dia a dia dos policiais em Minas mais assustadora é a realidade a delegacia embora ela já está com o efetivo sucateada ela já está sucateada em todas as suas estruturas físicas de pessoal e tudo ela vai sendo atolada de volatilhas de violência a minha cidade em média tem 30 40 registros por dia como é que eu vou em vez de chegar algum crime você vai ter que relatar 50 flagrantes por mês os crimes tem que ser investigados e solucionados Minas infelizmente tem um dos menores índices de resolução de crimes temos que acabar com a impunidade no nosso estado as ocorrências aqui em Minas de Gerais de forma atípica é feita pela polícia militar e pela polícia civil eu acho que Minas é o único estado que a polícia militar faz aqui o Redes registro do ocorrência a função que a polícia militar exerce é uma função de extrema importância a polícia ela precisa combater crime a polícia tem que estar na rua e fazer a prevenção não pode haver confusão nas atribuições da polícia civil e da polícia militar prejudicando o trabalho final para a segurança de Minas melhorar de verdade é fundamental que as polícias trabalhem em conjunto de maneira harmoniosa protegendo o cidadão para que isso aconteça é preciso valorizar equipar requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais é preciso aumentar a presença da polícia em Minas vamos contratar mais 12 mil policiais civis e militares e corrigir essa distorção vamos reequipar as polícias usando a tecnologia cada viatura policial terá um tablet e gps ligados 24 horas numa central de monitoramento a segurança pública em Minas é um problema gravíssimo mas tem solução se eleito governador vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada mineiro governo existe para resolver problemas com trabalho dedicação e compromisso vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em Minas Gerais bom acho que o vereador viu aí as promessas não é vereador todas o gabinete fechado os profissionais de segurança pública vamos qualificar vamos remunerar dois anos de parcelamento de salário servidores vereador três anos sem reposição da data base é o que está acontecendo com o governo do estado hoje as políticas o que ele disse naquele vídeo tudo o que ele disse ele fez o contrário tudo não ficou absolutamente nada que ele não tivesse feito no sentido oposto em termos de segurança pública esse é o governador que diz que o governo anterior ficava em gabinete fechado em contos profissionais lá ele prometeu viaturas novas com tablet GPS chegou elas lá vereador chegou os 12 mil policiais que ele prometeu policiais civis e militares falta delegado falta investigador falta escrivão falta tudo o pior vereador ele não só fez o contrário porque ele estava ele não só não aumentou os recursos como ele retirou recursos valiosíssimos da segurança pública e os números estão aí na planilha por isso o senhor está passando esse aperto o senhor fala aqui na comunicação do senhor de a carta que o senhor encaminhou aqui o ofício encaminhou a comissão o senhor traz aqui o primeiro assunto o problema do plantão regionalizado a semana retrasada o cabo gomes morreu quando saia do plantão para encerrar uma ocorrência do plantão regionalizado saindo da cidade de João Pinheiro e indo encerrar uma ocorrência em Paracatu a 110 quilômetros de distância morreu cansado sobrecarga de trabalho então o senhor fala aqui com os meus cordiais cumprimentos solicito o apoio das comissões junto aos órgãos competentes no sentido de retomar o plantão integral da delegacia de Itaúna e sabe por que a Polícia Civil está mantendo isso aqui? a alegação da Polícia Civil falta de efetivo porque se você não tem mais um delegado mais um escrivão mais os investigadores mais o perito você não tem como montar o plantão e distensionar o senhor disse 40 quilômetros esse episódio da morte do Cabo Gomes que saiu de João Pinheiro andaram 110 110 para ir 110 para voltar mas na região noroeste do estado tem distâncias de 250 quilômetros para ir 250 para voltar é a região mais vasta do estado do plantão regionalizado quer conhecer o governo? investigue as suas políticas públicas olha o que aconteceu um desastre em todas as áreas só que nós tomamos uma decisão nós do bloco verdade e coerência tomamos uma decisão nós vamos informar deputado João Leite para todos os vereadores para todos os prefeitos do estado essa questão dos agentes do sistema prisional o jornal está lá guardado comigo deputado João Leite jornal o tempo a juíza está soltando porque não tem viatura para conduzir os presos e apresentar para audiência de julgamento instrução de julgamento soltando traficante aí o cidadão que está em casa fala assim como é que é deputado? é isso mesmo que o cidadão está ouvindo a polícia militar e a polícia civil foram lá prenderam o traficante que já não é fácil é difícil demanda muita inteligência policial prenderam botou lá no Ceresp que é o centro de remanejamento é um centro provisório não é uma penitenciária aguardando o que? a audiência aí a juiz marca porque o juiz marca como ela disse tem audiência marcada até 2018 aí marcou a audiência no dia para apresentar o preso não tinha viatura para fazer a escolta do preso por que? porque o senhor governador do estado retirou recursos também do sistema prisional retirou do bombeiro retirou da polícia militar retirou da polícia civil ele está fazendo tudo ao contrário é o governador então quando a gente cobra aqui eles falam assim não deputado é porque é da oposição o senhor não é da oposição aqui na assembleia o senhor é vereador no município de Itaúna o senhor trouxe exatamente os pontos nevrais que acontecem a segurança pública o resumo do pedido do senhor no ofício é o que nós estamos contatando Juarez é sargento da reserva da polícia militar meu assessor viaja ele mais outros três assessores nós montamos duas equipes de gabinete itinerante os destacamentos da polícia militar companhias pelotões e delegacias do interior estão com coletes vencidos munições vencidas viaturas em péssimo estado às vezes o armamento obsoleto quando tem às vezes um fuzil 556 ou 762 não é todo efetivo que está habilitado a utilizar aquela arma porque falta treinamento às vezes um pelotão com 15 policiais dois está habilitado dois fez o treinamento se ele estiver de férias ou de folga ou com licença saúde os outros não podem usar o armamento olha a que ponto nós chegamos em Minas Gerais municípios sem radiocomunicação vereador ilhados já viu polícia ficar ilhada tem municípios que não tem eu e o deputado João Leite visitamos o município de Licínia deputado João Leite deputado João Leite trouxe aqui a fala da mãe do do cabo Vanelli eu vou passar aqui olha o que que essa senhora a dona Neuza Vanelli na audiência pública realizada no dia 20 de outubro na cidade de Licínia disse e foi uma surpresa que eu não sabia que a mãe estava lá o cabo Vanelli foi assassinado fardado lá na cidade de Licínia olha o olha vamos aqui ouvir o áudio o áudio olha a polícia dá uma vergonha sabe quantos anos estava vencendo o colete do meu filho há três anos e nunca foi trocado sabe por quê sabe quantas vezes meu filho estava recebendo salário parcelado duas vezes uma miséria para dar a vida dele lá e hoje nós estamos aqui nesse sofrimento porque vocês não sabem não sei se todo mundo que está aqui tem filho mas sabe que o meu coração está partido está partido mesmo porque se não fosse os outros filhos eu teria morrido com ele mas eu tenho que pôr os dedos criados agora onde se viu teve um dia que eu estava lá na cidade essa é a dona Neuza Vanelli é a senhora eu não sei se a assessoria já tem esse vídeo aí também que é bom fazer um compilado desses vídeos é muito importante a dona Neuza Vanelli disse na audiência pública lá em Licínia que as placas do colete do filho dela que morreu tinha três anos e aí o coronel coronel Giovanni da sexta RPM porque são artistas eu nunca vi tanta artista que tem na polícia militar amando o governo o coronel diz que a polícia militar está fazendo um estudo porque esse vencimento do colete não é bem desse jeito não como se ele fosse técnico da fábrica eles querem obrigar os policiais militares a usar um colete que a fábrica que o produtor diz está vencido deputado João Leite o senhor estava lá quando o coronel manifestou que a polícia militar está fazendo estudo sabe o que o coronel fez isso? para defender o governo é muita é muita covardia de um cidadão defender o governo em detrimento do próprio soldado que ele comanda é um gesto de covardia é uma atitude de covardia do coronel ele teria que exigir do governo exigir do governo o colete pois ele veio com esse discurso que a polícia militar está fazendo um estudo a polícia militar é fabricante de colete eu nunca vi polícia militar fabricar colete pois ele veio com um estudo para dizer que o colete pode durar mais daquilo não é ele que vai estar com o peito lá na frente né vereador coronel fica atrás da mesa coronel não faz o serviço que soldado cabo tenente faz e até tenente faz mas acima disso aí a maioria é burocracia como diz Max Weber é a burocracia a pior forma de dominação humana é a burocracia vereador esse é o quadro da segurança pública em Minas Gerais eu não queria trazer aqui mais notícias para o senhor não mas nós somos obrigados a falar a verdade a estratégia de comunicação do governo e os 100 milhões que eu estou torrando se ele tivesse investido em segurança pública era muito melhor o cidadão agradeceria o que o cidadão espera de governo qualquer governo no âmbito municipal estadual e federal são políticas públicas são serviço público chegando na porta da linha e o cidadão sendo bem atendido este governo é uma vergonha para Minas Gerais este governador é uma vergonha para Minas Gerais o governador enclausurado o governador que não foi preso ainda formalmente mas está preso dentro do seu palácio porque ele sequer pode sair nas ruas essa é a verdade do governador Fernando Pimentel em Minas Gerais dago deputado João Leite se deseja fazer uso da palavra não dizer o vereador parabenizá-lo pelo esforço deputado Sargento Rodízio estava reconhecendo aqui o esforço do vereador de vir até aqui representando a população de Itaúna não vai ser em vão não nós vamos fazer os requerimentos cobrar do governo e permanecemos à disposição do vereador viu obrigado deputado João Leite o atentado aos dois agentes penitenciários nós certificamos aqui temos um requerimento já aprovado para discutir para debater a questão da execução criminal seja no âmbito do sistema prisional ou sócio-educativo é um bom momento para a gente trazer isso à tona os agentes penitenciários da região do Triângulo tem clamado pedindo socorro região do Triângulo estão pedindo socorro o governo está aí com o projeto que nós fizemos uma emenda assinada por mais de 50 deputados nesta casa prevendo a prorrogação do contrato dando ao governo dando o instrumento legal ao governo de mão beijada para que ele prorrogue os contratos para que não cometam atrocidade o sistema prisional está entrando em colapso o barril de pólvora vai explodir em Minas Gerais e nós estamos com esse requerimento eu só queria comunicar deputado João Leite antes do encerramento lembrar deputado que uma tentativa de invasão agora do presídio de Sabará mais uma denúncia nós temos aqui dois requerimentos assinados pelo deputado João Leite Sargento Rodrigues nós não temos coro para votar temos coro não o coro se esvaziou os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos mentais do regimento interno e com base no artigo 73 da Constituição do Estado seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Educação pedir providência para imediata designação de vigilantes e instalação de câmaras na escola estadual professor Magalhães Dumont localizado no bairro Nova Cinta em Belo Horizonte como forma de contribuir para a melhoria das condições de segurança da escola a qual registrou por meio de sua diretora entre o ano de 2015 até a presente data 60 boletins de ocorrência referente a furtos depredações arrombamento uso e trafo de drogas entre outros tudo nos termos debatidos por essa comissão durante a audiência pública realizada no dia 31 de 10 de 2017 o outro requerimento os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos mentais seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais a Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para empenhar-se em priorizar no amplo de suas atribuições operações conjuntas de repressão qualificada no bairro Nova Cinta em Belo Horizonte especialmente nas proximidades da escola estadual professor Magalhães Dumont inclusive com ações prévias de monitoramento e prisão dos alvos considerando-se a grave situação de insegurança porque passa a escola a qual por meio de sua diretora já registrou entre os anos de 2015 até a presente data 60 boletins de ocorrência descritivos de situações de furtos depredações arrombamento uso e tráfico de drogas são os dois requerimentos em que pese a dona Macaé ter fugido da audiência não deixado a diretora a Polícia Militar não tem comparecido nós vamos também com base no ofício do vereador já vou deixar aqui com a nossa consultora a cópia do ofício para que seja eu não sei onde é que ficou aqui a cópia do ofício se está com a assessoria está aqui deixa com a nossa consultora que com base no relato do vereador já produzo aquele mês que eu chamei uma reunião extraordinária para amanhã que eles tentam barrar essa comissão aqui mas não adianta não viu vereador a gente trabalha com força mesmo nessa comissão é a comissão campeã de audiências públicas e reunião extraordinária então nós trabalhamos com com muita com muito destemor aqui e com respeito aos cidadãos que que nos pagam né deputado João Leite está trazendo notícia que os prefeitos e são muitos dezenas e dezenas de prefeitos estão se reunindo agora no CREA que é o prédio ao lado aqui com vereadores também para reclamar do não repasse do da obrigação constitucional do ICMS presidência também informa deputado João Leite que nós teremos visita no dia 10 do 11 ao centro de segurança do banco Itaú no estado de São Paulo a comissão de segurança pública vai fazer uma visita lá eles têm para apresentar a comissão vieram pessoalmente convidar toda a comissão de segurança pública para conhecer as instalações em face das inúmeras explosões de caixas eletrônicas pelo estado pelo estado afora então com base nessa solicitação da visita nós estamos lá visitando sexta-feira da semana que vem no dia 10 também nós realizaremos audiência pública do IPSM o governo não repassa também as obrigações patronais e de segurados para o Instituto de Previdência dos Servidores Militares está afetando decisivamente então eu queria aproveitar que a TV Assembleia está ao vivo para convidar todos os policiais militares e bombeiros militares de Minas Gerais para uma reunião uma audiência pública no dia 20 de novembro numa segunda-feira às 14 horas aqui na sede do Poder Legislativo onde nós vamos debater e discutir a falta do repasse das obrigações patronais e de segurados o IPSM é a grande retaguarda da família policial e bombeiro militar porque cuida da saúde de cerca de um público de 225 mil pessoas no estado o governo tem dado calote no repasse das contribuições patronais e do segurado detalhe dos segurados ou seja aquilo que o governo desconta no contra-cheque de cada policial e bombeiro militar e agora eu quero ver inclusive os coronéis da polícia militar de soldado a coronel fardado da polícia militar e do bombeiro militar presente nessa audiência pública vamos ver se agora é nós tenhamos a presença de todos vamos convidar todos os vereadores que são oriundos da classe vice-prefeitos e todas as entidades de classe do interior do estado todos estão convocados para audiência pública que será realizada no dia 20 do 11 de 2017 uma segunda-feira às 14 horas cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convocam os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã dia 1º de novembro às 10 horas com a finalidade de apreciar a pauta constante de amanhã e o o o Obrigado.